Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso propósito é sempre falar um pouquinho de contabilidade, tudo que gira em torno da contabilidade, de forma simples, descomplicada. Então, o nosso objetivo é tentar falar um pouquinho sobre Carnê Leão. Esse vídeo é direcionado para aquelas pessoas que recebem aluguéis, para aquelas pessoas que recebem rendimentos, recebem valores de outras pessoas físicas, como profissionais liberais, como médicos, como dentistas, etc. Então, vamos lá. O Carnê Leão é uma forma de recolhimento mensal obrigatória do imposto de renda que incide, como o próprio nome diz, sobre os rendimentos que as pessoas físicas recebem. A Receita Federal automatizou muito o processo. Você acessa o site da Receita Federal, se você colocar no Google lá, programa Carnê Leão, você vai encontrar todo ano, ele é revisado, então tem uma versão por ano. Então, você vai baixar no site da Receita Federal. E ele é muito intuitivo, você vai alimentar ele todos os meses com o valor que você recebeu de rendimento. O Carnê Leão, ele é uma forma da Receita Federal receber o quinhão de impostos da pessoa física que recebe alguns rendimentos. Antigamente, era um carnezinho, por isso que ficou o nome Carnê Leão. Mas hoje ele é feito de forma eletrônica. Mas, de qualquer maneira, o CERN é a Receita Federal usa o Carnê Leão para receber das pessoas físicas o rendimento vindo de fontes que, geralmente, ela não controla. Por exemplo, valores que as pessoas físicas pagam para outras pessoas físicas, como prestação de serviço, como serviço de transporte, etc. Aluguéis, honorários de profissionais liberais, como médicos, advogados, dentistas. Remessas internacionais que as pessoas físicas recebem. Todos esses valores, eles vêm sem tributação na fonte pagadora. Quem pagou não retém impostos. Então, o Carnê Leão é uma forma da Receita Federal receber o quinhão de impostos dela todos os meses. Muito bem. Então, a gente precisa entender o seguinte. Que existe uma faixa de isenção no Carnê Leão. O Carnê Leão, ele obedece uma tabela de tributação que a Receita Federal intitulou tabela progressiva que ela, as alíquotas, como o próprio nome já diz, ela progride à medida que o rendimento da pessoa vai se evolumando. Então, existe uma faixa de isenção e essas alíquotas são progressivas. Eu não vou entrar em valores porque isso muda todos os anos. Eu vou te falar que ele é obrigatório, ou seja, você recebeu o rendimento de pessoa física, de aluguéis, civil de transporte, honorários advocatistas, honorários de profissionais liberais, remessas vindas do exterior. Você precisa calcular todos os meses o Carnê Leão e pagar. Eu sei que a declaração de imposto de renda anual, ela se chama declaração de ajuste do imposto de renda. Ou seja, no ano seguinte, a gente elabora a nossa declaração de imposto de renda e como o próprio nome já diz, a gente ajusta o montante de imposto devido para o fisco, para a Receita Federal. Mas não é isso que eu estou falando. A declaração de imposto de renda não te isenta de recolher mensalmente o imposto. Lá no ano que vem, quando a gente for fazer a declaração de ajuste do imposto de renda, a declaração tradicional do imposto de renda que se faz todo ano, nós vamos ajustar e ver se a gente recolheu a maior ou a menor. Então, se você tiver recolhido o Carnê Leão e na somatória, no ajuste do imposto de renda, você recolheu a maior, você terá direito à restituição do imposto de renda. Se você recolheu a menor, você tem que pagar a diferença. É simples assim. É importante enfatizar que é um recolhimento mensal obrigatório e que a Receita Federal tem expedido notificações de pessoas que não estão recolhendo mensalmente. Historicamente, tem pessoas que optam por recolher anualmente junto do imposto de renda. O recolhimento do imposto de renda não te desobriga de ter recolhido mensalmente durante o ano inteiro. Então, a Receita Federal pode ser que não te cobre o valor principal do imposto, mas ele pode cobrar multa e juros dos recolhimentos que deveriam ter sido feitos paulatinamente durante o ano. Legal? Tem exceções, por exemplo, as pessoas da classe médica, pessoas que têm um consultório, etc., eles têm direito a deduzir do cálculo o que a gente chama de livro caixa, ou seja, são as despesas necessárias e inerentes à atividade. Mas isso é um outro assunto. Quem tiver curiosidade, pesquisa, que vão encontrar muita coisa. Eu queria falar um pouquinho sobre como calcular. O carne e leão leva em consideração uma tabela que a Receita Federal divulga todos os anos. Eu não vou falar aqui da tabela, não vou falar de valores, não vou falar de alíquotas, porque não é necessário. A Receita Federal disponibiliza um programa que você baixa no site dela. Se você colocar no Google lá, programa carne e leão 2016, 2017, qualquer ano, você vai ver o programa carne e leão do ano que você está passando por ele, está transcorrendo. Você vai baixar esse programa e você vai alimentar com seus rendimentos. O cálculo é automático. O cálculo é automaticamente feito pelo próprio programa. Você não precisa de um contador para fazer isso nesse momento. Se você quiser uma assessoria de como pagar menos, de como fazer um planejamento tributário, se você quiser fazer uma assessoria, por exemplo, de como substituir parte desses rendimentos por uma nota fiscal de uma pessoa jurídica em seu nome, aí é o momento de você procurar um contador. Nós da Previsa somos expertos nisso e estamos à sua disposição. Então, não deixem de recolher o carne e o leão mensalmente. E se quiser discutir e aprofundar nesse assunto, procurem um profissional da área contábil, a Previsa está à disposição de vocês, a Rede Nacional de Contabilidade está à disposição de vocês em praticamente todas as capitais do país. Legal? Muito obrigado. Fiquem conosco. Sempre tem conteúdo novo por aqui. Um abraço. Fiquem conosco.